Bom dia, você que está em casa. Isso mesmo, nós vamos conversar com a advogada da família, a doutora Rita Alencar. A gente vai falar sobre divórcios, partilha de bens e até mesmo união estável. Bom dia. Bom dia. Quais são os tipos de divórcio? Hoje nós temos três tipos de divórcio. O divórcio pode ser feito no cartório, ele pode ser feito de forma extrajudicial através do SEJUSC e ele também pode ser feito de forma judicial, quando não há um acordo entre os casais. Sim. Em caso de um cônjuge não desejar o divórcio, isso acontece muito em relacionamentos, às vezes, que a mulher quer o divórcio, a mulher sofre algum tipo de abuso, quer o divórcio e o marido não quer. Como ela consegue esse divórcio? O divórcio é chamado direito potestativo. O que significa isso? Significa que não precisa os dois quererem para acontecer. É aquela história do quando um não quer, dois não brigam. Na verdade, no divórcio, se a pessoa quiser o divórcio, um dos cônjuges que quiser o divórcio, ele pode dar entrada sim. Como não há acordo, não vai ser possível fazer pela forma cartorária, diante do cartório, e nem na forma extrajudicial, que lá ocorre um acordo. Então, vai ter que ser feito na forma realmente judicial, antes da audiência de instrução julgada pelo próprio juiz, tem uma audiência de conciliação, onde eles tentam ali ter um acordo, caso não haja, vai para o juiz julgar, vai ter audiência de instrução, todos os processos judiciários. Porém, independente de um ou outro não querer, o divórcio é um direito potestativo, é um direito da pessoa, ela não é obrigada a se manter casada. Nessa mesma situação hipotética, com relação também à guarda dos filhos, nesse caso, existe um... procurar judicialmente o divórcio, implica em conseguir ou não a guarda dos filhos? Não. Hoje em dia, a guarda é a compartilhada, a guarda comum, né? É a guarda compartilhada, é muito difícil ocorrer a guarda bilateral. Vai depender de algum dos cônjuges, um dos pais, ter algum problema muito sério, né? Ou psicológico, ou de agressão, ou de abuso. Via de regra, é a guarda compartilhada. Então, a pessoa que dá a entrada não quer dizer que porque ela deu a entrada, ela vai ficar com a guarda dos filhos, ou porque o outro que deu a entrada, ele que irá ficar com a guarda dos filhos, ou vice-versa. Independente, isso vai ser decidido de acordo com o melhor para a criança, né? O que se adaptar melhor para a criança. E ainda nessa situação, a divisão dos bens, existe a possibilidade, por exemplo, de um ficar com todo o patrimônio que foi construído na família, ou isso depende do tipo de divórcio? Não. Isso não depende do tipo de divórcio, né? Não existe isso de um ficar com todos os bens da família. A depender do tipo de casamento, o divórcio vai proceder da forma de divisão de bens, de acordo com cada tipo de casamento. E no caso de uma não formalização do casamento, de uma união estável, ou de apenas de um casal que mora junto e não tem nenhum tipo de contrato? É, independente, né, de ser casamento, no papel ou união estável, o tipo de regime de bem para aqueles que não registraram união estável ou que registraram união estável sem declarar o tipo de divisão de bens, vai ser o da comunhão parcial de bens, que é a comunhão, é o regime padrão, né? Se você vai se casar no cartório ou registrar união estável e não declarou que quer ou separação total ou comunhão universal, vai ser o regime parcial de bens. Muda alguma coisa quando um casal convive, por exemplo, há 30 anos e não é casado? E aí, depois desse tempo, desse decorrer do tempo, resolve formalizar o casamento, casar em cartório? Muda alguma coisa na partilha de bens? Não, não muda, porque ele já tem o direito dele reconhecido. Então, por exemplo, digamos que um casal já convive há 30 anos, resolveu formalizar o casamento com um regime parcial. Então, aquela pessoa ali, tecnicamente, ela só teria dali para frente os bens divididos. Porém, ela tem como provar, geralmente tem filhos ou algum outro tipo de provas de que o casamento se deu anteriormente, a união se deu anteriormente. E todos aqueles bens construídos em conjunto, eles vão ser divididos igualmente, meio a meio. E com relação à união homoafetiva, quando não há uma formalização em cartório, apenas um casal vive junto, também tem os mesmos direitos? Sim. Hoje em dia já se quebrou esse tabu de que a união homoafetiva, ela tem direitos diferentes do casal heterossexual. O casal homossexual, ele tem os mesmos direitos, as divisões se dão da mesma forma. Precisa de algum tipo de comprovação que mora junto, que convive como casal? Sim. Tanto na união heterossexual quanto na união homossexual, precisa de comprovação ao ingressar com a ação. Fotos, no caso de filhos ou adoção de filhos, no caso do casal homoafetivo, adoção de filhos. Testemunhas, família. O simples se tratar como marido e marido ou esposa e esposa, já configura que eles sejam um casal, uma união estável. Basta eles se declararem, se apresentarem socialmente, terem a intenção de constituir família. Mesmo que não morem juntos ou não precisa morar juntos? Hoje em dia, mesmo que não morem juntos, o casal que se considera família e que se apresenta socialmente como família, eles são considerados união estável. Certo. Tem alguma informação a mais que você queira passar, que é muito comum os casais procurarem no seu escritório? Por exemplo, um casal casado antes de 77. O casal que se casou antes de 77. O regime seria o da comunhão universal. Apenas após 77, que houve a lei, que o regime padrão seria o do regime do casamento parcial, o regime de comunhão parcial de bens. Até então, até 77, o regime era universal. Então, todos aqueles casados antes de 77, na divisão de bens, é considerado comunhão universal de bens. E também, em casos, por exemplo, um direito que foi perdido da mulher. É um direito que antigamente tinha, que seria a pensão ao cônjuge. Geralmente, uma mulher mais velha, que passou muitos anos se dedicando apenas à família, nunca trabalhou, ela já tinha direito à pensão do cônjuge, a pensão... O marido, no caso, pagaria a esposa uma pensão para ela, não apenas para os filhos. Hoje em dia, esse direito foi perdido. Tem casos muito específicos em que os juízes entendem que, ainda assim, realmente a mulher necessita dessa pensão. Mas os casamentos mais recentes, ou pessoas ali por volta dos 40, 45 anos, se não forem analfabetos ou alguma condição que o impeça de trabalhar, ele não vai ter direito mais à pensão do cônjuge. Certo. Gostaria de agradecer a sua presença. Lembrando também que no seu Instagram, você dá muitas informações a respeito de casamento, divórcio, partilho de bens, né? Sim, basta chamar lá, perguntar, marcar uma entrevista, ou até mesmo, muitas vezes, eu faço stories, postagens a respeito disso. Certo. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no portal a10mais.com e agora eu volto ao estúdio com você, Chico Filho.